As melhores pranchas de cabelo de 2023 Se você está precisando de uma prancha de cabelo, mas ainda não escolheu qual é a melhor, você veio ao vídeo certo! No vídeo de hoje, de forma simples e rápida, vamos te mostrar as 5 melhores pranchas de cabelo de 2023 disponíveis no mercado brasileiro. Então, se esse vídeo te interessa, já peço que deixe o seu like e compartilhe com seus amigos! Prancha X-Wide Querétion Pro da Gama Italy A quinta colocada de hoje é para quem quer o cabelo liso, sedoso e livre de danos. A prancha Gama Italy X-Wide Querétion Pro possui tecnologia exclusiva de proteção da queratina natural dos fios que evita o desgaste dessa proteína tão importante, e assim você consegue alisar os cabelos várias vezes com pouco dano. O display digital presente nessa prancha oferece controle total sobre a temperatura de alisamento. Essa personalização é fundamental, pois a possibilidade de ajustar a temperatura permite obter resultados perfeitos em qualquer tipo de fio. Além disso, sua função bactericida e fungicida garante cabelos ainda mais protegidos. As compradoras simplesmente amam essa prancha e como seus cabelos ficam perfeitamente lisos e sedosos com esse produto. Outro elogio é que como ela é leve, não cansa o braço de quem tem cabelos mais longos. Garanta sua prancha com 12% de desconto por R$ 309,00 e descubra a praticidade e cuidado que só ela proporciona. Prancha para cabelo MQ Titanium Em quarto lugar, temos a prancha para cabelo MQ Titanium, especialmente projetada para alisamentos avançados. Com placas de titânio ultralisas, ela se adapta perfeitamente às mechas, deslizando suavemente e transferindo calor de forma rápida e uniforme. Você pode escolher entre 5 opções de temperatura no controle digital para um alisamento personalizado e perfeito. A tecnologia MCH garante aquecimento rápido e constante, tornando-a ideal para escovas progressivas. Além disso, a tecnologia Ionic elimina o frizz e mantém os cabelos perfeitamente alinhados. A opinião das compradoras é que essa prancha é muito durável, confortável e segura de usar, porque apesar de esquentar muito, ela só esquenta na parte necessária para alisar o cabelo. Se você busca cabelos lisos e impecáveis, aproveite a oferta impertível de R$ 418 e conquiste fios brilhantes e sem frizz. Prancha Typhi Fox Ion 3 Na terceira posição, temos a elegante prancha Typhi Fox Ion 3. Ela tem alta tecnologia que protege os fios do contato direto com a chapa de alumínio, facilitando o deslizamento suave e evitando danos aos fios. Também possui controle preciso de temperatura, permitindo que você selecione a intensidade ideal para os seus fios. Essa opção é equipada com a tecnologia PTC, garantindo que a temperatura se mantenha estável durante todo o processo de alisamento. Essa característica é fundamental para obter um resultado uniforme, evitando que a prancha auxílio de temperatura e cause danos aos cabelos. Dentro das avaliações, as com maior destaque são as que ressaltam um ótimo resultado de alisamento, e isso sem quebrar o cabelo. Pronta para levar o seu estilo capilar a outro nível? Aproveite agora o preço especial e leve para casa a prancha Typhi Fox Ion 3 por menos de R$ 480. Prancha Typhi Titanium 450 Colors Em segundo lugar, apresentamos a prancha Typhi Titanium 450 Colors. Com placas de titânio de alta qualidade, essa prancha garante um alisamento rápido, preciso e com um toque de brilho irresistível. As placas dessa prancha contam com o sistema Fluating Plates para se ajustar suavemente, sem causar danos aos cabelos. As opções de temperatura entre 200 e 230 graus Celsius servem para você adaptar o alisamento de acordo com as características dos seus fios, garantindo a eficácia do processo sem causar danos por excesso de calor. Esqueça o frizz também. A tecnologia de íons negativos não deixa fios arrepiados. A opinião das compradoras é que essa chapinha é ótima porque esquenta rápido, garantindo aquela agilidade que tanto gostamos hoje em dia. Além disso, outras disseram que o custo-benefício e o cuidado com o cabelo fazem a compra valer a pena. Então, aproveite agora e leve para casa sua prancha por apenas R$ 495. Prancha Lise Extreme Nano Titanium Chegamos ao topo da lista com a poderosa prancha Lise Extreme Nano Titanium, a mais avançada do mercado. Seja para uma progressiva ou para modelar os cabelos em casa, essa prancha é a mais quente e rápida, e com ela, você conquista o visual perfeito em apenas 40 minutos. Uma das principais vantagens do Nano Titanium é a capacidade de proteger os cabelos durante o processo de alisamento. Com a formação de uma barreira protetora entre a chapa de alumínio e os fios, essa tecnologia evita o contato direto entre o cabelo e o material da prancha. Desejo de consumo de muitas e quem comprou não se arrependeu. Mesmo esquentando muito, as placas de Nano Titanium realmente protegem os fios das compradoras, proporcionando alisamento perfeito e sem afetar a saúde dos fios. Não fique de fora e aproveite o desconto 19% de hoje e leve a sua por R$ 402. Agora é a hora de investir na sua beleza. Eu espero ter ajudado na sua escolha. E você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, combinado? Para olhar qualquer um desses produtos mais de perto, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Mas olha, antes de partir, me conta aqui nos comentários qual dessa lição você mais gostou. E se você curtiu esse vídeo, também vai gostar desse aqui, ó. É só clicar no card aqui em cima e ir direto para o vídeo. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.